Fala pessoal, vamos ver mais um vídeo, quando demora pra postar um vídeo a galera já fica Cadê os vídeos, cadê os vídeos, então eu já tô por aqui cara Deixa eu dizer a vocês, hoje eu vou fazer nesse carro de som aqui, beleza, som do motivo Vou fazer hoje uma locução aqui pra parada de negócio de política aí, sacou? Então eu vou mostrar pra vocês aqui como é que é, como é que não é, vamos lá Vamos sair daqui, aqui é um lugar chamado Codó Novo, tem um Codó Normal e tem um Codó Novo Aqui é um bairro, tá vendo? Um bairrozinho, mostrando pra vocês aqui Aí aqui é o carro, vou mostrar pra vocês aqui A galera vem chegando, aí vem pegando combustível pra botar na moto, essas paradas aí, tá entendendo? Que aqui no Nordeste é assim, aí tá toda a galera ali Aí nós vamos pegar essa direção aqui pra ir lá pra convenção, lá no centro da cidade Aí nós vamos agitando, carro na frente, moto no meio e a gente vamos indo O nome da candidata aqui é Carlinha Melo, beleza? Parece que é Carlinha Melo Parece que é um partido azul aí e tal, partido União, um negócio assim Aí eu vou mostrando pra vocês tudo o que vai acontecendo aí, a locução pesada e tal Vou fazer um pouquinho da locução aqui pra vocês verem aqui como é que é Microzinho, microfonezinho aqui meu Não é dos todos que iria assim, pesadão, mas dá pra fazer a onda Bacana Vamos lá, vou mostrar pra vocês aqui É isso aí, fazer o esquenta papai Coisa boa Menino, daqui a pouquinho tem a grande batocada A grande caminhada bacana Pra grande convenção Vamos que vamos Chega chegando meu povo Aí aqui eu tô só no esquenta ainda, beleza? Daqui a pouquinho aqui vai ser valendo mesmo E o bicho vai pegar que eu vou botar até a tripa pra fora, meu filho E assim Vamos que vamos O motoca tá lindo, meu brother Vamos lá O pessoal quer fazer locução nesse, mas não é nesse É naquilo ali, ó Aquele tá ali que eu vou fazer, cara Agora sim, agora o bicho vai pegar, viu? Nesse aqui, ó Responsa total Olha ele aí, ó Vai passar o som É nesse aqui que eu vou Que eu vou fazer a locução Nesse daí, ó Vamos botar pra arrepiar aí Pra gente agitar e sacudir essa galera, hein? Vamos lá Tô em Codó Maranhão Tô mais já chegando e tal Aí só um arrastão Louco, hein? Vou filmar tudo pra vocês aí Pra deixar registrado A galera só merece Tá chegando a hora Tá chegando a hora Tá chegando a hora A grande motocada dela A nossa pré-candidata Vereadora Que é a Ribeiro Chegando ao povo Se organizando Porque daqui a pouquinho É a grande caminhada É a grande motocada Prepara a sua bandeira Prepara a sua buzina Porque daqui a pouco A nossa pré-candidata Hoje Daqui a pouquinho Vai ficar no meio do povo Vai Eu tô falando sabe de quem? Que é a Carlinha Porque ela é da terra Ela é de Codó O povo conhece ela E a força já vai abraçando ela É o povo que 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 vai abraçando ela É isso aí É isso aí Vai ser pra todo mundo Porque é que ela A nossa pré-candidata Vereadora Carlinha Então pode ser preparando Pode ser preparando Porque tá chegando a hora A segunda hora Da grande motocada Já começou Já começou Agora pode fazer a minha Carlinha Carlinha É o nosso pré-candidato A prefeito Né Figueiredo É isso aí É isso aí É daqui a pouquinho Tá todo mundo se organizando Aqui na concentração Prepara as emoções Prepara o coração Porque tá todo mundo Chegando por aqui O convidado O povo especial Pra dar em vista Com a gente Andando Desivando Com a chuma A bandera na mão Chamando o povo Com a parte de cá Dessa grande Com a primeira Dessa grande luta Durante a galera Carlinha E o Pim O governo Com a sua pré-candidata Esse ano da mulher Nossa pré-candidata Vereadora Descandidata Pode falar Carlinha Perto Carlinha Passando Um fofa Mas o Venturi também tá abraçando, tá apoiando, e ela é do caminho novo, é da terra. E eu vou dizer pra vocês, vou dizer pra vocês uma coisa. A carrieta hoje vai ser diferenciada, a maior carrieta que você já viu. Ei, todos, toda a Codó. Aqui na Sul de Codó, ela daqui a pouquinho tá chegando aqui. Rapaz, essa é a caminhada do meio do povo. Ela é diferenciada, papai. Vou dizer uma coisa pra vocês, meu patrão. Ela veio pra mostrar a força, a força da mulher. Ela é diferenciada, a nossa pré-candidata. Mostrando um pouquinho pra vocês aí, pessoal, chegando. É isso aí, pessoal. Independente do lado B, do lado A, eu sou neutro. Tô trabalhando, tô ganhando o meu dinheiro honesto, sabe o que? É isso aí. Vamos pra cima, pra onde chamar o voo? Vamos lá, papai! E agora, vamos agitar a galera. Vamos agitar a galera. Eu quero ver a minha situação porque ela é diferenciada. Ela é a nossa pré-candidata, acompanhadora. Ela é que é sorte um pouco. Ela é que é uma pessoa. Ela é diferenciada. Essa é diferenciada, é o povo vivo, é o povo abriu-pando, é o povo abriu-pando, é o povo abriu-pando, é o povo abriu-pando ela. É o povo abriu-pando, 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 é o povo Música 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 Para encerrar o vídeo, cara. Aí eu fui lá, a gente veio e tal, pá. E deixei a moto lá, cara. Não tem ninguém. Estou roquinho, mano. É doido, hein? Aí eu estou indo a pé, velho. Quando eu digo, cara, que a gente só vale o dinheiro que tem ou o que é, quando você é conhecido numa cidade, entendeu, cara? É escuro aqui pra vocês. A gente só vale o que é, senão for muito bem conhecido. Tá um escurão doido, mas tô dando a caminhada doido aqui. Não tô reclamando não, sacou, cara? Eu tô só dando os exemplos, sacou? Dando os exemplos aí. Fiquei repassando. Aí eu vou pegar uma retona doido aqui. Aí eu vou pegar pra esquerda. Porque se eu fosse esperar a convenção lá, as paradas todas, velho, não ia chegar em casa nunca. E lá vai eu, continuando na caminhada aqui. Caminhada do diabo, menino. Aí eu vou pegar pra esquerda aqui. Aí eu vou andar mais ou menos 2 quilômetros, 2,5. Uns 3 quilômetros. Aí chega lá. Que vacilo eu dei, meu irmão. Que vacilo da porra. Assim mesmo. Não reclamamos, só agradecemos. E lá vai eu pelas ruas de codorra. E aqui é uma quebradinha doida, viu? Não der bobeira aqui. Cara, o dono leva, viu? Sei lá, viu? Vamos lá. Ainda bem que eu sou ando todo malamanhado, né? Ninguém olha pro cara. Graças a Deus cheguei em casa, cara. Até doido, hein? Tem um pique mais não, mano. Pra essas paradas não, cara. Botei arregaçado, papocado mesmo. Sem pena, meu filho. Vim caminhando na locução doida. Na locução doida mesmo, caminhando. Você não tá entendendo não, cara. Comer a minha locução não. Cara, quer animar de verdade mesmo, me chame, mano. Você é doido, hein? Fiz muito, cara. Fiz muito, entendeu? Locução. Fiz muita coisa. Mas o que eu gosto agora, cara, é disso aqui, ó. Entendeu? Tá em casa. Tá trancadinho. Tá entendendo? Lá na rua, não tem o que dar a ninguém não, mano. Entendeu? Trabalhei. Ganhei minha grana. Tô em casa. Vou comer minha comidinha. Tá entendendo? Ficar no meu celularzinho ali. Trampando e tal. Entendeu, cara? Então é isso aí que eu tenho pra fazer pra vocês. Acabou-se, cara. O tempo que eu ficava, tô aí meio de rua. Tá maluco, hein? Se coisa tá dando certo na internetzinha. Agora eu tô pegando só os cachê bons mesmo, entendeu? Só sai de casa se for um cachê bom. E é isso aí. Vamos que vamos. Obrigado por me acompanhar e até o próximo vídeo. Falou. A paz do Senhor pra todos.